Música Música Kaol, Hard Rock dos anos 70, com toques de progressivo e inspiração jazística. Hoje eles apresentam na íntegra o disco Odd e algumas músicas de trabalhos anteriores. Se você gosta de Led Zeppelin, Pink Floyd, King Crimson, Yes e Jethro Tull, aumente o volume, porque o show está só começando. Música 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 Música